Oh Ray Patterson, aconteça o que aconteça, não deixe eles fazerem com você o que fizeram comigo. Ah, isso deve doer. Uhuuu, éuuu. Hehehe, quem pediu sorvete de sangue? Ray, Ray, não é o Skip, é o Arch, só estou pedindo ser o Skip. Ray, será que você não viu um furador de gelo aqui? Hehehehe, hahehehe. Cuide da sua própria vida. Cuide da sua própria vida!